Que evangelho, que palavra linda e séria. Nesses dias muitos jovens estão fazendo vestibular e é uma luta, né? Eles têm que ralar em cima dos livros para poderem tentar passar o vestibular. Como que um jovem não ficaria agradecido se ele tivesse o gabarito do que vai cair na prova? Já pensou? Você saber tudo que vai cair e poder estudar e se preparar e passar? O Senhor está passando para mim e para você hoje o gabarito da prova mais importante que existe, definitiva. A vida eterna ou a condenação eterna? Está aqui o que vai cair na prova. São João da Cruz diz que no entardecer da vida nós seremos julgados pelo amor. Está aqui. Eu só vou ser reprovado se eu quiser, se eu for muito distraído, desdeixado e... Está aqui. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Ninguém. Cristo é o bom pastor que saiu do céu, deixou a sua condição divina, sem deixar de ser Deus. Mas a sua condição divina, ele desceu. Ele veio até nós como bom pastor cuidar das suas ovelhas. A primeira leitura, o profeta Ezequiel, capítulo 34. Eu convidaria vocês em casa hoje, dia bonito, e lerem esse capítulo 34 inteirinho. É um capítulo impressionante. Porque ele é o sermão, discurso contra os pastores. Os reis, as autoridades, também religiosas, eram consideradas pastores. Porque tem a missão de cuidar do rebanho. Acontece que esses pastores, sejam as autoridades civis, sejam as religiosas, cuidavam mais dos seus interesses do que das ovelhas. E Deus, nesse trechinho de hoje, é um trecho só do capítulo 34, ele fala Assim diz o Senhor, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Eu vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas. Não tinha um pastor, cada uma ia para um lado, sujeito aos lobos, aos animais selvagens, a se perderem. A ovelha é um animal muito manso e muito bobinho. Ela precisa do pastor. Ela não sobrevive sozinha. A ovelha precisa de alguém que a conduza às pastagens, às águas, e que à noite a recolha num redil, num lugar protegido. Porque ela não é um animal feroz, que se defende, que luta. Não, a ovelha depende do pastor. Tá bom. E, irmãos, essa leitura é maravilhosa. Porque mostra aquilo que Deus faz continuamente na nossa vida, como bom pastor. Olha aqui. Vou procurar a ovelha perdida. Tinha alguém aqui perdido no mundo, com a vida sem sentido, sem esperança, sem alegria. O Senhor foi te buscar. O bom pastor foi atrás de você. Talvez através da tua namorada, da tua mulher, ou de um amigo, ou de um acontecimento, ou de um padre que você conheceu, ou de um amigo, o Senhor foi te procurar. Vou procurar a ovelha perdida. Reconduzir a extraviada. Alguém que extraviou. Começou a seguir caminhos de morte. Quantas pessoas se extraviam hoje, irmãos? Quanta gente dependente das drogas. Dependente da bebida. Quanta gente dependente da pornografia. Dependência mesmo. O Senhor reconduz a extraviada. Ele traz de volta. Porque Ele ama. Porque a tua vida é preciosa aos olhos de Deus. A tua vida, a minha vida, custou o sangue do Filho de Deus. Mas não para por aí. Vou procurar a ovelha perdida. Reconduzir a extraviada. Enfaixar a da perna quebrada. O que faz uma ovelha com a perna quebrada? Faz nada. Fica ali esperando um lobo que a coma. O Senhor enfaixou. Quando você estava sem saber o que fazer da vida. Sem poder reagir. Sem poder se caminhar. O Senhor enfaixou a tua perna quebrada. A minha perna quebrada. Fortalecer a doente. E vigiar a ovelha gorda e forte. Porque também as ovelhas gordas e fortes, se não forem cuidadas, ficarão magras e fracas. Então também essas, mais firmes, precisam de cuidado. Vou apacentá-las conforme o direito. Então, irmãos, esse trecho de Ezequiel mostra a ternura, o cuidado, do amor de Deus por você, por mim. Que bom seria a gente lembrar a nossa história. Onde é que nós estávamos? Onde que o Senhor nos pegou? De quantas coisas o Senhor nos perdoou? Espero, irmãos, que a gente tenha consciência disso. Porque o que vai te manter na igreja, o que vai fazer com que a vida cristã seja uma vida alegre, uma vida agradecida a Deus, é você ter claro o amor que Deus teve por você, a misericórdia, o perdão, o carinho de Deus. Manifestado, talvez, através dos teus pais, ou através de um amigo, de um vizinho, sei lá de quem. Mas Deus te amou. Através de pessoas e de fatos concretos. Pois bem, o salmo que nós cantamos, lindíssimo, o salmo 22, é a resposta, é um hino do rebanho a esse amor do bom pastor. O refrão é algo maravilhoso. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Eu te perguntaria, e pergunto para mim também, quem é o pastor que te conduz? Quem é o centro da tua vida? Quem é que leva a tua vida? Qual é o teu principal interesse? Quem é o teu pastor? Porque dependendo de quem seja o teu pastor, vai te faltar muita coisa. Mas se o Senhor for o pastor da tua vida, você pode dizer, não me falta coisa alguma. Mas, aquele celular da última geração, não me falta coisa alguma. Mas, não sei o que isso ou aquilo, não me falta coisa alguma. Se o Senhor é o pastor que me conduz, porque esse pastor me conduz às águas repousantes, o batismo, que me renova, que me faz filho de Deus. E quando eu peco, quando eu caio, o Senhor me perdoa, me levanta, me ressuscita. Preparais uma mesa à minha frente. Todo domingo, o Senhor prepara uma mesa para você, para te alimentar. Frente aos teus inimigos, aos teus problemas, aos teus medos, às tuas angústias, aos teus pecados, o Senhor prepara uma mesa. E te alimenta, te sustenta. Um alimento que não é qualquer coisa, é Ele mesmo. E com óleo, vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda. O óleo do crisma. Esse salmo tem uma interpretação sacramental. Os três sacramentos da iniciação cristã estão aqui. O batismo, as águas, a mesa, a eucaristia, e o óleo, o crisma. E termina dizendo, Na casa do Senhor, habitarei pelos tempos infinitos. Só o Senhor tem vida eterna. Só quem é apacentado por Ele, está livre do medo da morte, da angústia, do amanhã. Na casa, felicidade. E todo o bem, hão de seguir-me por toda a minha vida. O Senhor te criou para ser feliz, mas a felicidade não está no poder, não está no dinheiro, não está... Não sei. A felicidade está em saber que Ele me ama e poder amar. A felicidade está em saber que Ele me ama. A felicidade está em saber que Ele me ama. A felicidade está em saber que Ele me ama. A felicidade está em saber que Ele me ama. A felicidade está em saber que Ele me ama. A felicidade está em saber que Ele me ama. A felicidade está em saber que Ele me ama. A felicidade está em saber que Ele me ama. A felicidade está em saber que Ele me ama. A felicidade está em saber que Ele me ama. A felicidade está em saber que Ele me ama. Legenda Adriana Zanotto